Eu sou filha e neta de mulheres negras, mulheres que são da Maré, então a Marielle estar no lugar Que você pode propor políticas, propor coisas que de fato vão mudar a vida das mulheres, e particularmente mulheres negras É algo que nos dá esperança Em 2016 a gente conquistou a quinta vereadora da cidade, ser uma mulher negra Em 2018 a gente conseguiu três deputadas negras e uma deputada federal Então acho que a Marielle é esse crescimento contínuo Eu acredito que o legado dela é esse, da gente se projetar, é a projeção Ter a responsabilidade de levar as minhas Eu tô aqui porque outros tiveram, então ser semente pra mim é isso É dar a possibilidade de tordecerem Ter essa mulher gigante, potente, que saiu daqui da Maré Pôde ocupar aquele espaço que é historicamente ocupado por homens brancos, héteros, classe média Pra mim foi uma das coisas mais significativas de todo esse percurso que Marielle fez Você se inspirar em uma determinada coisa que uma mulher que pôde ter a visibilidade que ela teve E se espelhar naquilo, em coisas pequenas, ter uma coragem de fazer uma denúncia Ter uma coragem de se colocar e dizer que não vai nos calar Então acho que isso é ser semente Eu conheci Marielle ainda muito nova, tinha meus 14 anos Sempre que acontecia alguma coisa ela tava presente Com assistência na comissão e tudo mais Eu já, desde sempre, vi ela se movimentando politicamente Por causa da Marielle, eu fui trabalhar com a política institucional Tiveram algumas outras mulheres negras na política, mas a Marie eu conhecia, né? Enquanto mulher negra favelada, ela atravessa por muitos espaços Indo pra universidade, mestrado e tal Depois chega na câmara, ela já alcançou um lugar que muitas de nós nem sonha em chegar E aí eu acho que Marielle amplia esses nossos sonhos possíveis Eu que sou uma mulher que, durante muito tempo da minha vida, sempre coloquei o meu corpo na frente Muito mais do que a minha intelectualidade, muito mais do que o meu saber Na maioria das vezes eu colocava o meu corpo, assim Então eu acho que a Marielle foi essa figura que representou fisicamente, corporalmente a justiça A vontade de transformar a partir de um movimento ali físico primeiro, né? Então primeiro o corpo chega, pra depois chegar a voz Pra depois chegar o que ela acredita Pra depois chegar a justiça, pra depois chegar o grito Primeiro chega o corpo, eu acho que ela me representa nesse lugar Eu falo de um lugar muito profundo e sensível, assim, interno Porque ela, como mãe, ela participou desse processo Inclusive de me entender enquanto uma mulher negra Então eu tenho ela, ela representando pra mim a inspiração Esse pilar, essa pessoa a ser seguida Essa pessoa que inspira, essa pessoa que acolhe e que mostra esses caminhos Pra mim ser semente significa algo que nunca morre Acho que talvez, acima de tudo, a Marielle representa um não vou me calar, sabe? E acho que também esperança, né? Esperança em acreditar numa mudança Em algo que, de fato, possa transformar a sociedade e a vida das pessoas Então, vamos ver aßerrei